Cemitério da Saudade, a fronteira visível entre a vida e a morte. O que se vê aqui é que ninguém, por mais poderoso e importante que seja, conseguiu manter-se vivo na Terra. E nesta matéria especial que o jornal Mais Bragança preparou, você irá conhecer a história e os mistérios que o Cemitério Municipal de Bragança Paulista reserva nestes 119 anos de existência. Você acredita em vida após a morte? Já se questionou sobre espíritos e fantasmas que perambulam por aqui, neste espaço vazio e silencioso? De uma coisa nós sabemos. É aqui que toda tristeza e melancolia terminam. A história do Cemitério da Saudade começa nos remotos tempos em que o historiador Saturnino Pacite relata dos pequenos sitiantes que, quando faleciam, eram transportados em redes até a cidade de Atibaia. O cemitério sofreu grandes mudanças de localidades durante todos os anos. Com passagens nas proximidades da capela no Alta Colina, construída em louvor à Nossa Senhora da Conceição em 1763. Logo após a construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário, os falecidos foram transferidos para serem sepultados ao redor do templo e quando houve elevação à situação da vila, em 29 de novembro de 1797. Foi construído, então, o sepulcrário no Parque das Pedras, nas proximidades do Colégio São Luís, local conhecido como Jardim Público. Somente no dia 1º de janeiro de 1900, o atual Cemitério da Saudade foi oficialmente inaugurado aqui na Vila Municipal, com o registro do primeiro cidadão Isidro Gomes da Teixeira. Celso Dias, administrador do cemitério, conta com detalhe a estrutura de 2 hectares do local. O Cemitério da Saudade, como você bem disse, é dividido, então, por túmulos, que são aquelas sepulturas mais simples, né? Os mausoléus, que são verdadeiros monumentos. E a parte geral, que consiste em sepultamentos em gavetas e na terra. E como é um cemitério muito antigo, né? De 119 anos, tanto esses túmulos como os mausoléus são divididos pelo cemitério todo. Então, você acha mausoléu localizado nas diversas áreas do cemitério, ao longo desses 2 hectares que existem aqui dentro. E eles foram trazidos para cá, quando da transferência do cemitério do Jardim Público, aqui para a Vila Municipal, onde estão atualmente, né? Então, são construídos de mármore, de pedra, verdadeiras obras de arte, realmente, né? Esses mausoléus. O que a Prefeitura está fazendo atualmente, é fazendo a revitalização de todos esses túmulos, tanto dos mausoléus, que muitos deles estão abandonados. Vieram para cá no ano 1900, né? E nós estamos recuperando, dado o valor histórico dessas obras, né? Nós temos aproximadamente 8.500 túmulos no cemitério da Saudade. E também a área pública, que consiste, como eu falei, em gavetas, né? E a área de sepultamento em terra, que são mais ou menos umas 2.500 sepulturas. Túmulos e jazigos presentes em todo lugar. Estátuas e arquiteturas mostram a religiosidade e a fé de muitas dessas pessoas. Estas são as principais características que o cemitério municipal de Bragança Paulista carrega durante os seus 119 anos de existência. E todos os cuidados e serviços gerais são organizados pelo coveiro Antônio Luiz da Silva Rossi, mais conhecido como Lazim, que há 40 anos presta serviços ao sepulcrário. enterrar as pessoas, ver as pessoas chorarem ali, desmaiando. Também a primeira coisa que eu estendi a realidade do coração, eu fiz a primeira coisa enterrando o pai meu, a mãe vinha. A primeira emoção foi aquele do Crispim, aquele Crispim que mataram lá, o cruzeiro lá, mataram a tiro lá. Daí veio a polícia aqui, mandando atirar, enterrar o corpo. Hoje vem corpo de fora, vem corpo daqui. A cidade inventou, mas é por isso que inventou, vai correr por causa disso aí. Seu Lázaro conta que entre os túmulos mais visitados do cemitério está o jazigo milagroso do Santo Caveirinha, o túmulo do seu aparecido de Campos, que também faz milagre, e o das crianças assassinadas pelo autor Bastião Orelhudo, que dentre todas é a mais conhecida. Eu tenho os túmulos que isso faz milagre, faz promessa, isso aí tem o túmulo das crianças. Antigamente, a túmula falou que ali onde tem a Caveirinha, um coveiro mais antigo que ficou comigo aqui, que já morreu. E quando eu soube que ali era mato, então antes os caras pedreiros roçando, aí acharam uma cabeça, uma pessoa até. E sabe quem é a pessoa. Aí colocaram lá, Santo Caveirinha. Foi o maior caso anormal que Bragança Paulista registrou há 45 anos atrás, quando jornais locais publicaram casos de desaparecimentos de quatro crianças, entre 6 e 9 anos de idade, que foram capturadas por Sebastião Antônio de Oliveira, ou Bastião Orelha, como era conhecido na cidade. O caso ganhou repercussão nacional, e o túmulo, onde as crianças são enterradas hoje, recebem visitas diárias e ofertas de balas, brinquedos e flores. Em agradecimento às graças alcançadas. Questionado sobre a definição de morte, seu Lazinho nos conta uma história, que ele viveu aqui no cemitério, de uma passagem entre a vida e a morte. Estava eu e meu parceiro nas cavelas aí. Estava chovendo, não estava chovendo em algum esporte, estava chovendo em minha filhinha, sabe? Você que é casou, garoa? Sim. Aí chegou um senhor, rapaz, um senhor de idade. Ele tinha uns 70 anos, 70 anos. Entrou com um livro na mão, um abrivo, um abrivo que está na mão. Ele falou, escuta aqui, você lembra da guerra, da educação de 1922? Eu falei, eu não me lembro de guerra, de 1922, de educação. Eu sou novo, né? Eu falei, eu sou novo, né? Falei, eu lembro da guerra, morri para essa pessoa. Era bom, vai, bate, vai lá. Aí tá bom. E foi o que ele falou com nós, sabe? Ele falou assim, eu vou embora. Falei, vai embora, não é chovendo, né? A chuva aí, ó. Deixa eu descansar, vai amanhã tudo. Ele falou, vou embora. Não, tá bom, deixa eu ir embora, não vai e tal. Aí ele desceu a escada. Aí ele desceu a escada e chegou ali, eu estou com um livro de estouro, rapaz. Percei um dinamite, não vim mais nada. Não vim mais nada, quando eu acordei, eu não estava no hospital. Ele estava com a cara que ia cisco só. Aquela cruz afundou para baixo. O vidro que a cabeça estupou. E o raio caiu ali, ó. Você tem que pensar no próximo. O que você tem, você não é dono. Você vai até 10 casas, você não é dono. Você morre, fica aí, o senhor vai com as roupas do corpo e o dofício vai pelado. Há pessoas que sentem sensações estranhas, medos ou arrepios quando passam perto de um cemitério. Porém, isso tudo pode ser verdade ou pode ser histórias que o povo conta. Veja o que o coveiro Lazinho relata para nós sobre um fato vivido aqui no cemitério. Aí chegou uma moça, falou que tinha um bairro de uma vassoura para me prestar para ela, para lavar um tumbo. Eu falei para ela assim, o bairro, deixa eu levar uma borracha aqui. Ela falou, não, então, você tem borracha? Eu tenho. Você ajuda eu lá? Eu ajudo. Eu fui dar ela. Aí fui dar ela, lave o tumbo certinho. E o partilheiro ficou sentado, eu ia lavar, aí ficava vendo eu limpar certinho. Ela falou assim, ó, eu vou no carro, ele pegou uma caixinha do senhor, uma gorjetinha, você ajudou eu lavar o tumbo aqui, né? Não falei, não, não falei, não falei, não sei nada, não. Não, eu vou cair lá, com gosto. Eu falei, tá bom e tal. Então, quando ela vai lá, eu vou rolar a borracha aqui. Aí ela falou, tá bom e tal. Aí esse cara foi no carro, pegou o dinheiro, eu fui rolar a borracha, né? Aí não ria mais. Caramba, então, vai dar ordem de eu trabalhar e a bolsa apareceu. E nunca mais vi essa bolsa. Eu procurei, eu procurei e procurou e não achei mais ela. Tá de bota, sabe, bem bonita a bolsa. Tá de verde, saca as botas de cor, bonita mesmo a bota. E sumiu. Não é que o coelho. Você tem a vir, eu vou dar em bota a bota aqui. Aí passou um, acho que um ano, passou. Aí apareceu um veinho. Eu falei, eu vou ter com ele, eu escuto que o senhor, eu estou me aqui, falei só. Não é porque eu subiu, eu não vi a moça lá. Vai aí. E ele sumiu, essa moça, não vi mais. Você tá brigando comigo. Não me engano, não, falando sério. Falou, ela é minha filha. Ela morreu, ela com o nome dela, acidente de carro, não está ativo. Aí qual que aconteceu? Eu falei, ela veio aqui, Atualmente, a prefeitura está fazendo a revitalização dos túmulos e mausoléus mais antigos, pois por conta do semi-estado de abandono de muito deles e dado o valor histórico da sua importância, os responsáveis querem recuperá-los e preservar a arte que está expressamente a brilhanta do local. Legenda Adriana Zanotto